e olha ele aí pessoal tudo bem com vocês professor lauren cenária bora trabalhar um pouco de matemática né sexto ano tabelas e gráficos gente por encontro de hoje nós temos ainda aquela mesma idéia de organizar as informações né deixar as informações aquele excesso de informações uma maneira bem didática e bem fácil de você olhar interpretar e tirar conclusões né vimos na aula passada encontro anterior a questão de você organizar as informações em forma de tabela é uma forma né mas coloca uma tabela e lá você tem por exemplo valores maiores menores colunas linhas para te passar informações didáticas né de diversas informações ou melhor de um conjunto de informação só que veja na aula de hoje nós teremos uma outra forma o outro formato de você organizar as informações né outra forma a partir do que de gráficos de gráficos né então nosso tema de hoje está aí na tela para vocês nós temos que fazer agora interpretações as informações contidas em gráficos é melhor nos gráficos em forma de barra é que são os gráficos mais comuns de por exemplo você fazer o estudo e análise de várias informações né então o que seria os gráficos em muito especial na nossa aula de hoje os gráficos de barras né gráficos por exemplo de barras então veja idéia de gráficos de barras é para você ter a informação concreta de por exemplo quantidades é o que geralmente a gente consegue explorar né e interpretar bastante gráficos de barras por exemplo o seguinte eu vou criar para vocês aqui gente diversas situações para gente fazer a interpretação do gráfico de barra então por exemplo como você fala em barra o desenho de fato só as barras é então aqui por exemplo você vai ter gráficos em forma de barras né ea diferenciação pessoal das barras aqui ó você faz com relação ao que as alturas das barras geralmente informações ou relação às alturas é então alturas maiores quantidades maiores é e alturas menores quantias menores então por exemplo aqui você tem por exemplo uma outra barra de altura um pouco diferente altura menor né então aqui você tem um exemplo do que dos gráficos de barra né bom notem que nesse eixo que eu coloquei para vocês no eixo do tipo horizontal você vai ter então o nome de cada barra geralmente as barras eles vão ter nomes vão ter uma informação referente ao nome né então vejamos por exemplo um detalhe que você pode explorar no gráfico de barras por exemplo são pesquisas né então houve por exemplo pesquisas eleitorais pesquisas eleitorais é que você vê no dia a dia lá no jornal né quando candidato mais bem avaliado menos bem avaliado é as pesquisas para qual vai ser o candidato que por exemplo tem a chance de ganhar de ser eleito por exemplo uma certa campanha então vamos criar então um exemplo de um gráfico de barras no qual você por exemplo pode ter uma interpretação dessa pesquisa então vamos chamar por exemplo essa primeira barra aqui aqui ó de candidato a né candidato a lote que a outra barra aqui ó você vai dar nome essa barra aqui de candidato b né aqui por exemplo você vai ter um candidato c então dessa linha do tipo horizontal se você tivesse diversas barras geralmente você coloca por exemplo os nomes né se fossem por exemplo as barras referente aos meses janeiro fevereiro né alguns fazem com relação a dias né dia um dia dois enfim aqui eu tô diferenciando as barras com relação aos nomes tá então aqui ó essa barrinha aqui ó que seria na horizontal são os nomes dos candidatos tá com de dados né que os candidatos e vamos vamos mais além né como você faz aqui um gráfico de barras é legal que você coloque por exemplo gente o título desse gráfico não é um título então quando você olha para esse gráfico você olha quem que a bc que tem a ver com essa barra veja em cima você coloca o título né então o título por exemplo é por exemplo título da nossa nessa nossa nosso gráfico bonitinho aqui ó é a chamada pesquisa pesquisa eleitoral eleitoral né eleitoral então nós temos então o nome do gráfico pesquisa eleitoral nós temos então aqui o eixo que seria os nomes dos candidatos e melhor note nós temos as alturas as alturas então você pode por exemplo enumerar cada cada barrinha para você de fato ver que a altura maior tem uma quantia maior né e altura por exemplo menor ela tem por exemplo uma quantia menor vamos colocar por exemplo uma pesquisa a pesquisa você coloca geralmente em porcentagem tá natural que aparece que apareçam as informações quando você fala em gráfico muito em porcentagem né que são valores proporcionais então vejamos aqui ó o candidato se na pesquisa ele tem por exemplo aí dez por cento né de intenção de votos né então claro que o candidato a que é uma barrinha um pouco maior ele tenha uma quantia um pouco maior né geralmente quando você faz o gráfico bonitinho aqui essa altura como é o dobro dessa teria que ser por exemplo bem certinho as medidas de dobro e metade é só para você ter digamos que essa informação bem mas bem clara né e bem bem lógica né e por exemplo nós temos aqui o candidato b que tem uma altura um pouco maior claro uma intenção de voto maior aqui você coloca por exemplo o valor então de 40 por cento então observando aqui o gráfico de pesquisa eleitoral de uma determinada cidade região estado enfim nós temos três candidatos e a intenção por exemplo de votos então você verifica que de longe o candidato b ele já é né o candidato com uma maior intenção de voto então tem uma tendência segundo essa pesquisa de ser eleito nessa determinada região né então aí você tem por exemplo a questão dos gráficos de barras legal passar para vocês também quando você fala em gráfico de barras que você consegue analisar tipo crescimento de crescimento né então se você for pensar por exemplo numa outra situação de gráfico de barras vão pensar por exemplo no candidato a né no candidato a você já viu por exemplo em jornais por exemplo a evolução de um candidato a evolução então se você for analisar por exemplo no outro gráfico de barras é a questão então do candidato a né aqui ó o candidato a ele tem por exemplo a seguinte performance então ainda olhando para as barrinhas para a gente analisar as barrinhas né então por exemplo no candidato a ele tinha por exemplo uma certa intenção no mês por exemplo de janeiro né uma determinada intenção de votos por exemplo em fevereiro então vejam que você consegue fazer esse tipo de de amostragem né de abordagem de diversas formas explorando o que as barras as barras geralmente eles expressam as alturas né tanto em janeiro fevereiro março né por exemplo aqui em abril colocar a barra por exemplo de mesma altura então notem que agora nesse próximo gráfico é um gráfico de performance do candidato a né tô aqui por exemplo nesse eixo na horizontal chamar por exemplo de um mês é de mesmo que você tem por exemplo com relação ao mês a performance de intenção de votos do candidato a né então por exemplo em janeiro ele tinha por exemplo é a questão lá de cinco por cento dos votos de intenção né agora para fevereiro houve uma campanha um pouco mais acentuada e aumentou por exemplo para 10 por cento né vamos agora para março e abril ele tenha por exemplo aqui um 20 por cento é que por exemplo 20 por cento então vejam que você consegue analisar em específico um candidato né então ele começou em janeiro depois fevereiro aumentou março para abril houve uma estabilidade então essa informação de um gráfico no formato de barras ea onde eu quero chegar quando você faz uma comparação de meses de um determinado candidato você poderia ligar os pontinhos é ligar um extremo da barra e fazer a seguinte análise né se você quiser fazer uma análise de crescência ou decrescência o que aconteceu olha de janeiro para por exemplo fevereiro houve um aumento de intenção de votos então por exemplo quando você vê um gráfico lá de um candidato no jornal é assim que acontece né ele verifica então essa evolução ou a evolução do candidato então janeiro para ver o aumento de por exemplo de 5 para 10 por cento né de fevereiro para março opa a campanha aumentou houve nove na verdade um outro aumento né de 10 para 20 por cento agora veja de março para abril houve por exemplo permaneceu constante 20 por cento né vamos supor por exemplo que no no mês de maio aqui ó que acontece mês de maio houve aí uma notícia meio bombástica e esse candidato por exemplo ele perdeu as intenções e foi para 10 por cento você consegue com as barrinhas quando você tem uma constância lá de meses dias fazer essa análise de crescimento decrescimento né as pandemias quando você verifica é no jornal as pandemias é o contágio o número de por exemplo de pessoas infectadas você consegue fazer sempre através de gráficos é o crescimento ligando sempre os pontinhos verificando se de fato tá crescendo decrescendo está constante para você fazer essa análise de gráficos de barras tá ok então vamos para nossa tela agora aqui ó nós temos uma atividade que está proposta lá na página 107 vejam é um gráfico que se refere o que aos animais aos animais né então vejam que já explorando a questão dessa informação nós temos então aqui na horizontal os animais nós iremos colocar os animais tá então já tem um pronto aqui para vocês no meu quadro em papel sulfite né nós temos aqui uma breve explicação já dos gráficos né então aqui na nossa horizontal nós temos aqui os animais beleza é na vertical nós temos as barras as barras como te falei tem as barras mais altas com informações maiores né e as barras menores elas são informações menores tá certo e veja que repare que nesse gráfico de barras nós temos o que os nomes né no caso o título da nossa esse nosso tema o título desse gráfico que seria massa de alguns animais em quilogramas é importante que você tenha o título tá porque o que é isso aí o que se refere aqui ó massa de alguns animais em quilogramas beleza então o seguinte ó atividade é assim ó o gráfico a seguir ele representa a massa de alguns animais em quilogramas leia as informações eu já deixei uma prévia para vocês aqui no canto tá aqui no quadro de alguns animais nós temos com informações concretas tá então por exemplo o número de onças pintadas são de 160 né que o número de aves avestruz no caso é de 100 e de servos é de 150 a partir dessas três informações concretas voltem para cá e vamos lá primeira informação ele fala para nós que a massa do cavalo ele é igual a quatro vezes a do avestruz né mais o valor de 50 veja a questão então da primeira informação ficou uma linguagem matemática né em função por exemplo já da massa de avestruz nós já temos é então por exemplo avestruz é equivalente ao número 100 né equivalente a 100 então a do cavalo é quatro vezes o valor do avestruz mais 50 então nós já conseguimos encontrar o valor do cavalo a partir dessa informação dessa linguagem matemática né então para você encontrar o valor do cavalo veja cavalo é igual quatro vezes avestruz mais 50 então vou fazer inicial aqui ó cavalo é igual a quatro vezes o avestruz notem avestruz aqui já simplificado é equivalente a 100 né quatro vezes sem depois acrescido ou mais o valor do 50 então você vai ter que mais o valor então do número 50 logo quatro multiplicado por 100 fica 400 mas o valor então de 50 nós temos por exemplo aqui o cavalo equivalente a 450 então 450 localizando então a barra aí ó nós temos o cavalo seria por exemplo essa primeira barra aqui ó cavalo é a primeira barra 450 e depois a próxima informação é o tatu canastra ele ele é a metade da massa da onça pintada menos 20 né então a onça pintada nós já temos a informação concreta aqui no nosso gráfico de barras que equivalente a 160 né tem a informação aqui em linguagem geral para nós que o tatu canastra chamar então de inicial ter até que o tatu canastra é o que segundo a linguagem matemática aqui ó ela é a metade da onça menos 20 então ouça você tem 160 né a metade você vai ter sobre dois depois menos o valor do 20 né então agora nós estamos puxando um pouco das aulas anteriores para você fazer essa escrita matemática né então 160 dividido por dois vai dar 80 né 80 menos 20 então a questão do tatu canastra é equivalente a 60 vamos colocar aqui ó então você vai aos poucos por exemplo completando essa tabela de barras né lembrando que já sei com certeza absoluta que o valor maior referente ao cavalo não é o valor maior referente ao cavalo porque a altura maior tá ali ó quatrocentos e cinquenta né quatrocentos e cinquenta depois a próxima informação é referente a anta a anta né então por exemplo vejam que por exemplo a anta ela tem o dobro de onça pintada menos 20 então a anta chamar aqui de a né aqui ó a de anta é o dobro veja é o dobro de quilograma de onça pintada menos 20 cadê a onça pintada é o valor então de 160 então é o dobro do 160 menos o valor do 20 né então veja que dobro de 160 da 320 já estou já estimulando vocês a fazer o cálculo mental tá então 320 menos 20 aqui você coloca por exemplo o valor de 300 né então coloca lá essa anta é equivalente a 300 notem que nós temos a informação de 300 chamado então aqui de antes de anta já estamos aqui abreviando né e por fim claro nós temos o nosso último animal com a última barra claro que você pode colocar direto mas vamos explorar essa linguagem matemática aqui ó né a capivara maior roedor do mundo ela tem a massa de servo do Pantanal dividida por três né então cadê o servo é o 150 então por exemplo nós temos aqui a capivara chama então de se a né o cap né de capivara você vai ter então esse 150 que é o servo só que dividido por três então na verdade olha o que aconteceu você vai ter então esse último animal que é chamado então de capivara chamar então de cap para dar aquela abreviada que a capivara né então com isso aqui a gente você consegue tirar diversas conclusões é então qual é a maior quantidade cavalo qual é a menor quantidade capivara né você pode calcular o total somando os valores enfim com isso você consegue ter uma ideia dessa informação desse conjunto informações que seria o gráfico em forma de barras tá ok então aí você tem as atividades na tela para vocês naquela na página 107 111 12 13 e as atividades propostas da aula de hoje do laurense tá certo então tá aí foi mais uma aula de gráfico de barras ea gente conversa um próximo encontro aí aquele abraço moçada e até logo